Essa comissão não tem ato a ser lida. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da mesma comissão. Registre a candidatura do deputado Ulisses Gomes para o cargo de presidente da comissão e a candidatura do deputado Elita Arquim para o cargo de vice-presidente da comissão, porque foram os que fizeram a inscrição. Existe aí certamente algum acordo. A presidência informa que a eleição será por votação em votações abertas para cada cargo, cada um por sua vez, em votação a candidatura para o cargo de presidente. Os deputados, cada um por sua vez, votem no seu candidato ou em branco, se assim desejarem. Aqui, como vota cada deputado? Deputado Sávio Sousa Cruz. Ulisses Gomes. Deputado Sousa Cruz. Agora, a Leninha, deputada Leninha. Deputado Ulisses Gomes. Eu voto no deputado Ulisses Gomes para presidente da comissão de ética. Quem mais tem? E Cássio Soares. Eu voto no deputado Ulisses Gomes. Eu voto no deputado Ulisses Gomes. Eu voto no deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses Gomes. Aceitando desafio, Sr. Presidente. Deputado Ulisses Gomes. Pois não. Então, encerra-se a votação para presidente. Somando o resultado, então, são cinco, seis, dois, cinco votos a favor, cinco votos para nenhum branco, é lógico, para presidente. Então, encerrada a votação. Nós vamos passar a palavra ao presidente. Eu posso conduzir? Não. Então, a votação é o seguinte. A votação para vice-presidente, eu pergunto como vota o Sábio Sousa Cruz. Deputado Sábio Sousa Cruz. Com alegria, deputado Elita Arquini. Pois não. Deputado Leninha. Confirmo o deputado Elita Arquini. Eu confirmo a votação no meu nome mesmo, Elita Arquini. O deputado Ulisses Gomes. Voto com muito prazer, é o deputado amigo Elita Arquini. E o deputado Cásso Ares. Também deputado Elita Arquini. Encerra-se a votação, então, deputado Elita Arquini, com cinco votos, nenhum em branco. A presidência proclama. Eu não posso me proclamar, não. Proclama eleito o presidente, deputado Ulisses Gomes. Eu já proclamei o resultado. Agora, então... Não, mas eu não posso pôr isso aqui, não. Você já está proclamando o resultado. O resultado eu já falei. Não, você tem que proclamar o resultado primeiro. A presidência proclama eleitos para presidente o deputado Ulisses Gomes e para vice-presidente o deputado Elita Arquini. É a proclamação. Eu deixei isso aqui para... A presidência do que declara empoçado como presidente o deputado Ulisses Gomes, a quem passa a direção dos trabalhos. Com muita honra. Obrigado, deputado Elita Arquini. Dando sequência, agradeço, quero agradecer veementemente os votos recebidos dos caros colegas. E declaro empoçado o nobre vice-presidente desta comissão, o deputado Elita Arquini. Quero apenas registrar o agradecimento e a confiança dos deputados. Uma comissão, num momento tão importante que a gente vive, composta por vários líderes dos blocos desta casa, que a gente possa, num processo democrático, transparente, procurar fazer com que a gente possa conjuntamente zelar, apoiando e auxiliando o presidente desta casa cada vez mais, para que a gente possa, de forma consensuada, manter o diálogo coerente nesta casa. E que as nossas ações aqui possam contribuir sempre nesse sentido, no fortalecimento desta tão importante casa legislativa. Eu queria declarar voto também, senhor presidente, agradecer a generosidade dos companheiros, que confiaram em mim e em você, e quero, já desde o primeiro momento, dizer que nós vamos trabalhar juntos, e acho que a presidência está em boas mãos, em mãos que têm a prudência, que é filha da razão para comandar uma comissão tão importante que é a ética. E a ética é o cuidado com outros. É o que você tem demonstrado aqui, cuidando de todos nós, e juntamente com o nosso presidente, Agostinho Patrus, e com todos os componentes dessa comissão tão importante, que hoje nós clamamos por ética, mas uma ética que tem que compreender, além dos princípios, a complexidade do momento que nós vivemos. E eu sei que você tem essa capacidade, já demonstrou aqui conosco, e é, sobretudo, uma pessoa competente. Então, te agradeço, e também agradeço a todos, e fico feliz de nós podermos estar juntos nessa comissão. Deputado Elias, suas palavras nos responsabilizam ainda mais, além de emocionar no sentido de perceber o carinho e sua atenção pelo nosso trabalho. e, mais uma vez, eu registro meus sinceros agradecimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.